Trouxou por engano e não me falou que tinha trocado. Então, mas esse que você deu pra ela, olha o estado dele, ó. Sim, aí quando ela falou assim, esse não é o meu. Eu falei, menina, me dá aqui que eu acabei trocando porque eles ficam assim, ó. Eles ficam todos em saco bolho. De repente, na hora de entregar, acabei entregando o trocado. Mas eu falei, eu vou passar aí de novo. Eu levei até na casa dela e fui lá e retirei. Falei, daqui, toma esse. Aí foi quando eu tinha até dado uma opção pra ela, falei, olha, eu tô com outro aparelho. E você não tem um aparelho pra dar pra ela agora e resolver o problema? Nesse exato momento não, mas eu consigo. Você tem, você... Deixa eu fazer uma pergunta pra você. Tem que ser um... Um Apple ou pode ser um Android? Não, eu queria um Apple. É o Apple que você gosta do aparelho da Apple? Aí ele falou assim, ó, eu tenho outro aparelho aqui que a mulher deixou só pra fazer o desbloqueio. Pode ser? Aí eu falei, tudo bem. Aí esse outro aparelho foi a mesma coisa, a mesma enrolação. Ele nunca resolveu. Ele falou, ah, tô trocando isso, tô trocando aquilo. Aí ele falou, ó, eu não quero porque esse giga é mais baixo. Falei, então tá bom, traz de volta. Só que em momento algum eu deixei de tentar resolver o problema dela. Só que o problema que o aparelho que ela comprou era um aparelho usado e veio com diversas situações. Então, tipo, eu tentei amenizar de todas as formas resolver o problema dela. Eu fiz a opção de fazer a devolução do pagamento, eu fiz a opção de fazer a troca de uma marinha. Então, mas quando você fez a opção de fazer a devolução, você queria só devolver esses 250 reais e ela te pagou 750, não foi isso? Não, não foi questão. Ele falou assim, 500 reais não foi comigo, foi a parte, mas ele nunca me falou que eu ia gastar com o dinheiro. Não, mas aí a responsabilidade é dele. Se ele não resolver, ele sabe que tem que devolver tudo. Exatamente, só que quando ela trouxe, eu falei, se tem essa situação, era pra ela ter vindo aqui, chegando e ela falou, olha, foi cobrado isso, isso, eu preciso disso, a gente ia resolver isso. Então, peraí, então vamos para. Eu tô aqui pra resolver uma boa. Ótimo, eu quero saber de você, o que que você quer? Você quer o aparelho de volta e os 750 reais? Mas você quer que ele troque o aparelho por um outro e te entregue o aparelho funcionando, o teu era um iPhone 6, não era isso? Um iPhone 6 com quantos gigas de memória? 32. 32 gigas de memória? Como é 64 gigas? 64 gigas. Então, eu não quero outro. Eu não quero outro aparelho dele, porque ele vai ficar nem sem enrolação. Não, agora, agora ele não vai ficar mais nem enrolação, porque agora eu tô aqui pra resolver. Ele sabe que se ele não resolver, ele vai responder civil e criminalmente, né? Ele sabe que ele não pode fazer dessa forma. Então, eu quero outro aparelho. Quer outro aparelho? Sim. Quanto tempo de prazo você quer pra resolver isso? 10 dias, tá bom? 10 dias, pode ser? Pode ser. Pode ser, ela concorda. Combinado. Passado o prazo pedido pela assistência técnica, a Kathleen nos mandou um vídeo para dizer se a promessa foi cumprida. Eu vim falar que deu tudo certo, meu problema com o DJ foi resolvido, eu já tô com o aparelho. É esse aqui, é um semelhante, tá funcionando perfeitamente e eu vim agradecer todos vocês do Patrônia do Consumidor, dizer que meu problema foi resolvido. Muito obrigada. Que bom, parabéns ao DJ lá que resolveu o problema, né? Resolvidíssimo. Resolvi. Resolvidíssimo.